Eu quero que você passe para a gente agora um milho, a situação desse surdo de jogadores chegarem. A gente percebe que o jogador, por exemplo, o Rodrigo vai poder deixar a queda do rio, ainda precisa ter uma recuperação. E aí, qual o tempo para todos esses, como o Ramon, os outros, o surdo de chegar, vai ser necessário que a gente fique numa posição boa. É, na verdade, eles estão em uma condição diferente do outro, né? Tem jogador que está um pouco melhor, mais estruturado, basicamente, outros, no entanto. Então, o César e o Ramírez daqui, ainda estão entendendo que se estrutura um pouquinho mais, né? Estão um pouquinho abaixo. Já o Ramon, ele está um pouquinho melhor do todos. Aqui, ele está mais separado de todos, todos que chegaram agora, né? Mas a gente tem, além da condição física desses jogadores, a adaptação. Então, no caso do próprio Chuy, né, fisicamente, ele se encontra muito bem, mas ele ainda está se adaptando aos tempos. Então, ele estava numa condição climática, que era aí próximo a 30 graus abaixo de zero, e hoje ele está com uma condição climática aí de 30 graus acima, né? Então, essa adaptação também leva um tempinho aí. Mas, eu espero que eles consigam se adaptar o mais rápido possível e tenham a ajudar a ele. É difícil estabelecer o braço para eles? Para eles? Para eles? Para gostar bem? É, então, o grande problema que eu vejo, assim, eu até posso falar em prazo em relação à condição física, mas em relação à condição física, a gente tem um pouquinho mais, né? Porque, além de você ter a condição física, você tem também ritmo de jogo. Então, são jogadores que têm que ganhar ritmo de jogo novamente, eles estavam parados já há um tempo, né? Não vinham atuando pelas suas equipes. Então, eu acredito que, mais aí uns 20 dias, eu imagino que a maioria deles é que estejam em condições de estar com o grupo. Bom, o pessoal que está fazendo mudançamento médico, Diego Bispo, Ronaldo Alves, Elie Carlos e também o Ronaldo Conceição, que a gente já viu que ele estava em volta hoje. O que você fala para as selecionadoras? Os jogadores, o que ainda não foi em tantas condições assim, é o Ronaldo Alves. Esse ainda está um pouquinho abaixo. Já o Elie Carlos, o Diego Bispo e o Ronaldo Conceição, já, eu imagino, mais uns 5 dias que eles aí estejam com o grupo também. É, seguinte, para o jogo de março, para o jogo de março, a torcida, o Valde Marinho não pode utilizar ainda o Elie Carlos e também o Diego Bispo? Não, nenhum dos três ainda. Ele está liberado desde o jogo de 4ª.